Bora lá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre Pokémon? É, pois é, é só... Uma das dúvidas ou curiosidades que eu também tenho, vocês também possam ter. Quando foi anunciado Pokémon Horizontes, né, depois de Pokémon Jornadas, todo mundo ficou naquela expectativa, se passa mesmo no mesmo universo, se a Lico ia ser filho ou neto do Ash, se o Roy seria parente do Ash, finge que não tô ouvindo cachorro, o cachorro daqui tem demência. Aí, vários episódios depois, teve até a teoria do Ash ser aquele treinador lendário das Pokébolas antigas, mas afim, pelo que eu vejo do Ash, eu acho que ele não tinha nenhuma Pokébola antiga, né, ele é que o Letém Jurássico mesmo, pelo que eu vi. E, na minha opinião, eu creio que Pokémon Horizontes se passa literalmente num universo alternativo, fora o universo do nosso querido Ash Ketchum, dos nossos 26 anos do Ash Ketchum. Eu creio que o Ash a gente só vai ver muito malcóficamente em especiais aleatórios quando eles quiserem, tipo ele sendo desafiado a batalhas pra poder continuar mantendo o título de ou campeão do mundo Pokémon, ou, que eu queria, especiais assim, tipo aquele final, né, pra despedida dele, em que ele fosse conhecer a aldeia e desafiasse os treinadores de lá, os líderes de ginásio de lá, ou até uma liga de lá, né, porque a gente tá conhecendo a aldeia na visão agora dos personagens de Horizontes. E o foco desse anime Horizontes é fazer a gente se acessuar aos personagens de lá. Tanto que eles são mais profundos, se a gente analisar, cada personagem de Horizontes são mais profundos que cada personagem que a gente conheceu no anime clássico. Tanto que se a gente parar pra pensar e comparar, sim. A gente vai conhecer Buiu, o fã do Ash, além da mãe dele, e que ele foi abandonado. O pai dele foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Cada personagem foi sentir pincelado. E olha que foram 26 anos de aprofundar muita coisa. E Horizontes, em um ano, praticamente, vai fazer, né, ou já fez, não sei dizer. Sei que tô acompanhando, mano, tô contando quanto tempo já tem. Vai aprofundando detalhadamente de cada personagem, o crescimento, as mudanças, as evoluções, os desejos de cada um. A dote, como é que ela era e como é que ela tá se tornando. Ali, cada vez melhorando como treinadora, o Loi e os desejos dele. Apesar de que eu fico muito chateado, que eles esqueceram que ele tem aquele Pokémon elétrico voador que tá dentro da Pokéball e o bichinho nunca mais saiu nem pra olhar a água. No último episódio, ele poderia ter saído pra pelo menos olhar a água, né. Mas o Loi, eu acho que esqueceu que tem ele. Ou os próprios roteiristas. Mas e aí, vocês ainda acham que passa no mesmo universo? Esperam ver alguma parte da situação do Ash? Ou até o duplo Ash só vai aparecer esporadicamente um dia em especiais aleatórios? Eu acho que um dia em especiais aleatórios. E o Ash e o Loi, horizontes e jornadas são universos de linhas temporais. Tudo completamente diferente que não irão coexistir em um momento algum. E é o que acham.